A polícia procura pelo corpo de um homem. Denúncias anônimas informaram que ele teria sido enterrado em uma área usada por traficantes, como desova no bairro da União, na zona centro-sul. Há duas semanas, a polícia vasculha a área. A chuva de hoje dificultou o trabalho. Policiais do DRCO, homens do corpo de bombeiros, procuravam pelo corpo de Rony, que segundo uma denúncia, teria sido enterrado aqui. Estamos levantando as áreas também vermelhas aqui dentro do bairro, para que a gente possa realmente limpar essa parte da criminalidade. Uma cadela farejadora ajudou nas buscas. Nenhum lugar passava despercebido. Os policiais procuraram até na tubulação de água. Esta aqui é a parte alta do bairro da União. Segundo as investigações, é neste local que os traficantes daqui do bairro e de outras proximidades se encontram para tratar de negócios. O local é de difícil acesso. As buscas estão sendo realizadas aqui e também nesta mata, que, segundo a polícia, serve de esconderijo para os usuários de droga. A polícia desconfia também que a área seja local de desova, usado pelos traficantes. O corpo não foi encontrado nas buscas de hoje. A polícia pede a ajuda da população com informações. A população de bem da área que está incomodada com o tráfico, que denuncie qualquer informação sobre essa situação, ligue para o 181 da Secretaria de Segurança. Sua identidade será preservada. A gente não quer saber quem está denunciando. A gente quer a informação. E agora a gente fala de futebol, porque hoje à tarde a Seleção Brasileira Sub-20 desembarcou aqui na capital. A equipe enfrenta o México em um amistoso no dia 25 na Arena da Amazônia. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. A seleção chegou no meio da tarde deste sábado em Manaus. Os primeiros 14 atletas desembarcaram no aeroporto por volta das 14h30. Os jogadores Gabriel Brazão e Vítor Alexander, que chegariam primeiro em Manaus, acabaram chegando por último. O voo em que eles estavam atrasou. Já no aeroporto, a equipe tirou fotos com torcedores que esperavam a chegada da seleção. Aqui no hotel onde os atletas estão hospedados, a segurança foi reforçada. Os jogadores descansaram por uma hora antes do treino no estádio da Colina, no bairro de São Raimundo, zona oeste da capital. Valdir Adriano, para o Jornal em Tempo. E agora vamos ao estádio da Colina, onde a seleção faz o primeiro treino. Quem acompanha e tem as informações é o repórter Fred Rocha, que pegou muita chuva hoje e agora volta falando de futebol. Né, Fred? Boa noite. Muito boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? A gente virou a chave, como nós costumamos dizer. Agora já enxuto, sem tempo de chuva por aqui. E o assunto é futebol. O Brasil chegou agora há pouco aqui no estádio da Colina. O ônibus chegou por volta das cinco e meia. Eles já estão fazendo aqui o primeiro treino. A gente observa ali a comissão técnica reunida. O técnico Carlos Amadeu, junto com os jogadores, né? A primeira atividade aqui em solo amazonense. O Brasil, que não trouxe aqui para Manaus. Vinícius Junho, joia rubro-negra. Havia expectativa de uma liberação do Flamengo. Isso não aconteceu. Assim como também o atacante Lincoln. Para os lugares desses dois aí, o técnico Carlos Amadeu trouxe Jonas Toró, atacante do São Paulo. E Vitor Gabriel, atacante do Flamengo. Outro jogador que ainda pode vir aqui para Manaus é o Paulinho, joia do Vasco. Um jogador que tem uma multa estipulada em quase 100 milhões de reais. Mas existe um acerto do Vasco com a comissão técnica. Amanhã o Vasco enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Se conseguir a classificação, o Paulinho vai ficar no Rio de Janeiro no elenco do Vasco. Se o time do Vasco da Gama não conseguir passar, ele vem para Manaus e vai fazer parte aqui deste grupo. O Brasil que vai treinar durante toda a semana aqui no Estádio da Colina. Tem treino amanhã, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Só não a quinta-feira. Observe que eu não falei a quinta-feira. Porque vai ter um jogo treino contra o México. Que vai ser o adversário do Amistoso no domingo na Arena da Amazônia às seis horas. Antes vai ter um jogo treino aqui na Colina. O detalhe é que este jogo treino não vai ser aberto para o público. A comissão técnica da seleção brasileira vai estudar a viabilidade durante esta semana. Liberar pelo menos um ou dois treinos para quem quiser vir aqui e ver os jogadores de perto. Sobre o México. A seleção chega na segunda-feira aqui em Manaus e faz um treino na terça. Lá no Estádio do SESI. O México também está se preparando, assim como o Brasil, para o campeonato sul-americano do ano que vem. Portanto, vai fazer esse amistoso aqui com a seleção brasileira. Para quem está interessado em comprar os ingressos, eles custam de R$ 40 até R$ 150 inteira. E estão sendo vendidos no site da CBF. No www.cbf.com.br. Bilhete e meia dá até para comprar por R$ 20. A expectativa é de muito carinho do povo amazonense com a seleção brasileira. Que sempre é assim, quando vem, independente se é a seleção principal, sub-20. Enfim, a seleção também está esperando isso. E claro que a torcida compareça no domingo no jogo amistoso contra o México na Arena da Amazônia. Eu volto com você ao estúdio, Priscila. Muito obrigada, Fred. Então, os detalhes aí do treino da seleção brasileira você confere na segunda-feira nos nossos telejornais. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente fica com imagens do treino da seleção brasileira sub-20 no Estádio da Colina, no São Raimundo, na zona oeste da capital. Até a segunda. A gente fica com imagens do treino da seleção brasileira sub-20 no Estádio da Colina.